A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Não, não. Não, não. Grêmio, estou hackeando os servidores na sala de controle. Os grampos de dados estão dando certo e as transmissões estão online. Vão para o ponto de extração e não deixem ninguém ver vocês ou perderemos os dados. Entendido. Aqui faziam cerveja, agora fazem nervo. Os tempos mudam, amigo. Os tempos mudam. 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 Eu vou para a saída. Eu tenho uma confirmação visual. Vamos tirar vocês daí. Transferência foi feita. E aí E aí Amém.